É, gente, hoje eu começo esse vídeo com um pouco de tristeza, cara, porque foram bons momentos juntos, foram momentos onde eu jamais vou esquecer momentos de... Ai, cara, mas hoje eu me despeço. Ah, eu já mostrei o spoiler, o moleque também tá no título, mas, mano, o negócio é o seguinte, hoje eu me despeço aqui do meu meninão, cara, mesmo Strong1, ele já não tá mais sendo tão bom aqui, né, pra família, enfim, porque hoje, meus amigos, hoje, eu peguei o Boros, eu peguei o Boros, e, mano, vamos fazer o seguinte, família, Deixa o Jack e o meninão aqui, vou dar unlock, e o que que eu vou fazer? Eu já vou dar play aqui, fuse, select unlock, e vral, 133, e a gente já para aqui, e, mano, ele já tá, olha isso aqui, velho, olha isso aqui, que coisa linda, mano, nem acredito, cara, que a gente pegou o Boros, velho, mano do céu, não, 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 eu não acredito no negócio desse, rapaz, o negócio tá muito bom, cara, nem acredito que isso aconteceu na minha vida, Mano, mano, eu fiquei, eu, basicamente, rapaziada, vou explicar pra vocês uma história enquanto vai girando aqui, porque a gente vai usar eles de fit pra alimentar o nosso Boros, tá bom? Mas, o que aconteceu? Eu, basicamente, eu juntei nesse final de semana, né, porque teve atualização, atualização não, teve o invento de bônus de Yen, onde tava dando 1,5 vezes mais, né, de Yen aí, e, cara, eu aproveitei muito esse bônus, e eu, basicamente, farmei 300 e tarará trilhões, né, E com 100 trilhões eu consegui o meu Boros, cara, nem acredito, foi, foi sofrido, foi difícil, mas eu consegui, e eu não acreditava que isso, de fato, ia acontecer, que eu ia pegar a porcaria do Boros E eu peguei, eu peguei, mano, o Boros Não é o Boros Shine, também não vou reclamar, né, porque, né, mano, um Boros, um Boros a gente não reclama, né, família? A gente tem que agradecer aí, tá, e ficar bem feliz por estar com o Borosinho na nossa família, tá bom? Mas, cara, eu quero muito agradecer a quem acreditou em mim, quem não desistiu de minha pessoa, porque, cara, temos um Boros Shine, mano Temos um Boros, um Boros and Rurals Cara, eu assisti o One Punch Man, e eu curti pra caramba, né, gostei pra caramba, e, cara, felizão demais, tá ligado? Felizão demais Então, ó, vamos fazer o seguinte, deixa eu dar uma ativada aqui, que eu acho que talvez consiga dar uma chegadinha ali Não deu pra ir muito longe, não, mas tá bom, mano 133, pô, logo, logo passa os meninão aqui, caramba, 590 Pega, ah, não, tá, mas é porque uns levezinhos a mais E, bom, né, mano, eu também upei o meu Sukuna, tá dando 2,3 bilhões E, cara, eu, primeiro, eu vou testar, né, eu quero ver os efeitos do Boros, mano Tipo, eu não vi, deixa eu colocar aqui My Fighter Effects, ok Vamos pegar ele da maldade, né, cês tão ligado, né, maldade a gente não é, né, daquele jeito E eu quero ver, mano, como que é a habilidade do Boros, né, mano Eu vi a Laurinha, né, com o Boros, mas, mano, é o meu Boros Não é, não é, tipo assim, é o meu, tá ligado? 3 hits Ah, ele deve upar com 6, 4, 5, 6, é isso mesmo Vamos ver a habilidade dele agora Voou, armou e... Brrrrrrrrrr Nossa, mano, ó, 4.35 bilhões na ult, né Mas, mano, deixa eu equipar todos aqui agora Eita, pera, não, deixa eu colocar aqui Que eu quero fazer aquele testezinho maroto E ver quanto tempo que eu vou demorar aí pra derrotar o Gary Que atualmente é o boss mais forte de todos E, se eu não me engano, meu Highest DPS tá dando 56 bilhões Mas aquilo ali, gente, foi com bônus de damage Talvez eu ative o bônus de damage pra ver se a gente consegue chegar um pouquinho mais longe e tal Mas eu quero ver quanto tempo que a gente vai demorar pra matar o Gary, né, mano Que é mais ou menos o parâmetro que a gente vê Pra saber em questão como que o nosso dano tá funcionando E, cara, eu tô bem feliz com a questão do nosso dano Eu tô bem, bem, bem feliz Meu objetivo agora vai ser com esse money É... O pau boros Eu vou tirar um pouco um foco ali do... Do... Do Sukuna, né Porque o Sukuna tá 148 E, cara, tô gastando XP pra upar ele E, ó Vai mais um tanto, mano Mas eu preciso upar os outros Porque, tipo assim, a diferença dele pro Saitama Que tá 142 É o dobro, mano Beleza, que ele tá com Strong 1, né A gente deveria melhorar isso aqui Inclusive, eu nem tenho Shard de Curse High, né, mano Essa aqui é Orange Line Secret Village Em Pit World Não, mano, eu não tenho nada Eu tinha que participar mais de rides, né Eu tô tentando focar mais nas rides Que eu já entendi muito bem como é que funciona o esquema Mas, mano, eu precisava dar uma upada O meu Aeon Ele tá dando 1 bilhão de dano Então, tipo assim, tá ok Eu deveria upar esses três Eu não foquei em upar eles Porque eu não tinha um secreto Que agora eu peguei o Boros Então eu vou tentar subir ele pelo menos pro 140 E esses dois aqui Eu tenho um projeto pra substituir ele Não vou falar nada Quem pegou, pegou Mas, mano, agora eu vou fazer aquele teste da sagacidade Nós vamos testar pra ver quanto tempo que a gente tá demorando pra derrotar o Gary Então, 3, 2, 1 e... Vai Vamos ver Vamos fazer aquele teste maroto, hein, mano Vamos ver Eu não acho que a gente vai bater o Highgest DPS Meu, porque a gente não tá com bônus de dano Mas eu acredito que a velocidade que a gente vai derrotar o nosso querido amigo Gary Vai ser bem mais rápido Aonde que derrotar ele exatamente tava dando mais ou menos 1 minuto Então eu acho que a gente vai fazer isso, tipo, de uma forma bem mais rápida Assim eu espero Bom, vamos lá Não dá nem pra ver a vida dele, mano Quando ele morrer eu só vou escutar a moeda Eu tô com 400 e pouquinho ali que eu consegui ver entre as coisas Mas olha isso, mano A vida tá derretendo Hoje em dia eu acredito que eu devo chegar muito mais longe numa time trial Mas eu preciso mesmo de mais personagens pra poder ficar mais forte Porque eu considero que eu ainda não tô forte, mano Tem muita gente que tá bem mais forte do que eu Mas eu acho que eu já tenho uma previsão de tempo ali E cara, é exatamente isso que eu imaginei 51 segundos pra gente matar o Gary É um dano muito bom, mano Não vou negar É um dano excelente, né? Vai fazer com que eu farme muito mais Muito mais mesmo Então eu vou conseguir pegar uma grana melhor Eu preciso tomar cuidado Porque daqui a pouco a Laurinha tá chegando aqui, ó Na botinha Tá chegando juntinho comigo É, inclusive eu tive até que comprar um outro servidor Pra deixar ela farmando também, né? Então tipo assim, hoje em dia eu e Laurinha farmamos Mas cara, eu quero ir pra Namek Porque eu queria dar uma olhada no rank Faz muito tempo que eu não vim aqui apreciar o rank, né? Isso daqui, esse rank, eu não sei o que que é, cara Não sei Se alguém puder me falar o que que é Enfim É, isso daqui eu acho que é o gasto de Robux, mano Isso aqui é de Robux Isso aqui é de Robux, exatamente Esse aqui é o tanto de IEM Caramba, mano Tem gente com 14 quadrilhões, mano E eu achando que se eu pegasse um quadrilhão Seria bastante, né? Beleza Ah, esse daqui é o tempo de pessoas que já jogaram Mano, eu não chego nem perto Eu tô quase batendo tipo 900 horas aqui Tô achando que eu tô arrasando E aqui é o quantidade de estrelas Bom, eu achei que tinha um de Highgest DPS Mas eu tô achando que não tem, mano Achei que teria Eu acho que esse aqui é de Room Não sei, mano Não entendo muito bem como é que funciona A questão dos ranks Também tô um pouco chateado, né? Porque, mano Se eu vim aqui em Kimera Island Eu vou poder ver o Mercador O... Só que Pra mim girar o meu Free Tá demorando mais ou menos 12 horas Cara, eu queria muito que viesse em S-City Só que não compensa muito Vou dizer bem a verdade Comprar Shard Porque eu queria comprar Shard Compensa muito mais Se eu for tentar pegar passiva Compensa mais o Robux Porque, tipo assim A passiva São 5 Shards E pra comprar 3 Shards Eu gasto 150 Robux E pra girar É 150 Robux Então não compensa Comprar Shard Pra poder girar A Shard compensa Quando você pega na Ridezinha E tal Sagaz, bonitamente Mas, ó Tô feliz, mano Tô feliz Peguei o Boruzinho, né? Não pei tanto ele Vou dar uma opada Vou dar uma girada Agora Vou dar um pouco de foco nele Eu... Vou... Vou farmar Que é o mais importante Pra poder ficar um negócio bonitão Mas eu tenho mais ou menos Em média Aí focado Eu vou gastar 120 trilhões Girando no Boruz E eu vou gastar 128 trilhões Gastando no outro personagem Que a gente... Mano Que eu vou mostrar pra vocês Que eu vou conseguir pegar ele Mas, ó Deixa eu voltar ali Pra girar, cara É... Tem muita coisa pra gente fazer Eu tô bem empolgado, mano Porque eu tô vendo O meu progresso aqui Na Anime Fighters Eu tô me dedicando Tô conseguindo deixar o Blox Fruit O negócio tá louco Mas, família É isso Esse foi mais um videozão Espero de coração que tenham gostado Se gostou Shul like Se inscreve no canal Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau Tchau